A gestão 2018-2021 da reitoria da UFSM tomou posse em solenidade no Centro de Convenções da Universidade. O professor Paulo Afonso Burman foi reconduzido ao cargo de reitor, já o professor Luciano Schuch foi empossado como novo vice-reitor. Acho que esse é um momento importante no qual nós podemos reafirmar os nossos compromissos assumidos lá em 2014. Nós podemos hoje, diante da aprovação que tivemos da comunidade da Universidade Federal de Santa Maria, dizer com clareza, missão parcialmente cumprida. O nosso programa de gestão, diria que proposto para esse período foi quase que 95% atendido. E estamos com novos desafios. A gestão pública sempre nos coloca no dia a dia, novos desafios, novas demandas, que nós precisamos, evidentemente, como gestores públicos, estar atentos, e, sobretudo, responsáveis pela condução de uma das mais importantes instituições do Estado do Rio Grande do Sul, uma das mais importantes do Brasil. Somos, figuramos entre as dez melhores universidades do país, sob vários aspectos, sob vários indicadores, e isso, de fato, é resultado do trabalho, é resultado da dedicação, da equipe, mas, sobretudo, da dedicação e do compromisso da comunidade de Santa Maria, da região e dos campos onde a Universidade está inserida. É importante destacar que é o momento agora de assumir essa gestão, junto com o professor Burma, da Universidade para os próximos quatro anos, que é, na verdade, uma continuidade desse grande projeto da mudança da nossa universidade. Então, está tendo algumas mudanças pontuais na equipe, muito mais até por questões pessoais, aposentadoria, porque, na verdade, é uma equipe vitoriosa, que fez, vem conduzir a nossa universidade, e, agora, a gente fez algumas mudanças pontuais para mais, por questões de ponto de vista um pouco diferente, para dinamizar alguns setores, e o que é o nosso grande desafio para os próximos quatro anos, que eu tenho dito muito, é nós fortalecermos as prorreitorias acadêmicas, que é o nosso grande objetivo, é formar os nossos estudantes cada vez melhor, mais qualificados, para poder transformar a sociedade e desburocratizar as prorreitorias administrativas, porque a gente tem que, cada vez, prestar esse serviço com mais agilidade, mais fácil para a nossa comunidade interna e externa. O professor Paulo Baiardi se despediu do cargo de vice-reitor da universidade, em discurso, à comunidade acadêmica. Muito obrigado a todos os servidores e estudantes que estiveram e estão comprometidos com o crescimento da Universidade Federal de Santa Maria, nesses quatro anos, ou nesses 57 anos. Para finalizar, desejo aos gestores que continuam, e aos novos que assumem hoje, esses próximos quatro anos, sejam de uma profícua gestão, e que o governo brasileiro entenda. A frase de Paulo Freire, se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco, sem ela, a sociedade muda. Muito obrigado. Já as prorreitorias tiveram mudanças pontuais para a nova gestão. Assumiram Márcia do Nascimento Lourentes, na Prorreitoria de Gestão de Pessoas, Flavie Lisboa Filho, na Prorreitoria de Extensão, e José Mário Soares, novo próreitor de infraestrutura. A recomposição da equipe, que vai fazer parte da gestão 2018-2021, foi construída em diálogo com o novo vice-reitor, que acompanhou os trabalhos durante o segundo semestre de 2017. São Rodrigo de Pivar, Sereira do Santos.